E aí galera do canal, de volta com mais um vídeo pra vocês. Galera, oficialmente entrei em preparação pro próximo campeonato. Finalmente, estava super ansiosa pra começar. Já tem mais ou menos umas duas semanas que eu comecei a preparação. Então mudou muita coisa, mudou a dieta, mudou o treino, mudou a rotina de cardio, rotina de pose. E é claro que eu vou levar vocês comigo pra essa preparação. Igual eu fiz na outra, eu espero gravar ainda mais do que eu gravei na preparação anterior. Porque a cada campeonato, gente, a gente aprende mais e mais e mais e mais. Então é claro que eu não sou a mesma Sabrina, a mesma pessoa do último campeonato. Eu não estou com o físico do último campeonato. Eu estou mais evoluída, né? Foi mais de um ano aí em off-season, treinando pesado, comendo muito, focando na dieta, focando nos meus pontos fracos que eu precisava melhorar. E eu tô muito ansiosa pra ver todo o resultado do meu trabalho que eu fiz com tanto carinho, porque é uma coisa que eu amo fazer. E dei muito duro também, né? Não é fácil. Quem é desse mundo de bodybuilders, se tem alguém me acompanhando aí que treina, que compete, vai saber do que eu tô falando. E hoje, gente, eu resolvi gravar um pouquinho da minha rotina, de como tá sendo essas primeiras semanas. É claro que vai mudar muita coisa ainda até o final. Faltam oito semanas pro campeonato. Eu vou competir aqui na Espanha. Hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como tá sendo a minha dieta. Então vai ser um vídeo de tudo que eu estou comendo em um dia, em preparação pra um campeonato de fisiculturismo. Eu acabei de acordar, tô até de pijama aqui, não reparem. E agora eu vou preparar minha primeira refeição do dia. Então, galera, a minha primeira refeição do dia são cinco claras de ovos. Eu compro essa aqui, que é só clara de ovo, porque ficar tirando a clara do ovo, jogando a gema fora, é desperdício, né? A gente não gosta de fazer isso. Então eu já compro ela assim, ó, pasteurizada. É muito legal pra quem nunca viu. E quem come só clara de ovo na dieta, comprar essa aqui é uma boa opção. Então eu vou pesar aqui as cinco claras. Na verdade eu pesei aqui quatro, porque a quinta eu vou colocar do ovo, porque eu tenho cinco claras e uma gema de ovo. Eu coloco bastante temperinho na minha comida. Esse aqui é tempero completo. Vou colocar um pouquinho de alho também. Pra dar um gostinho, né, gente? Porque essa dieta já é um pouco sem graça, né? Não tem muita coisa gostosa nela, não. É só o básico mesmo. A gente tem que dar uma incrementadinha com os temperos, né? A gente não pode usar muita coisa. Pode usar, pelo menos pode usar molho zero, né? Tipo, ketchup zero, barbecue zero. Então a gente dá uma incrementada com tempero e molho pra dar um sabor, né? Mexido. Tá pronto. E eu ainda tenho 50 gramas de arroz. Então eu pego o arroz aqui e jogo junto com o ovo. Faço um arroz com ovo frito. Aí eu frito o arroz aqui e jogo junto com esse ovo. Fica bem gostosinho. Agora no final, eu jogo um ketchup zero. Inclusive o meu já tá acabando. Tô comendo muito. Comprar mais. E essa é a minha primeira refeição, gente. Agora eu vou comer. Fiz um cafezinho preto também, né? Porque tá de manhã. E se eu não beber um café de manhã, não sou eu, gente. Não consigo comer esse meu dia. Então, bora comer, né? Vai fazer três semanas, na verdade, no domingo. Que eu comecei essa dieta nova. No começo, é mais fácil, né, gente? Tipo, a gente tá com mais gordura no corpo. Enfim, porque tava vindo de um bulking, né? Mas eu vou confessar pra vocês que essa semana tá sendo um pouquinho mais apertado. Tá começando a ficar um pouco mais puxado pra mim. Eu tô sentindo mais fome. Tô começando a sentir mais fome. Até porque eu aumentei o cardio também. Tô comendo menos que antes, óbvio. Cortei muita coisa da dieta. Porque a gente fica mais à vontade, mais livre pra fazer... Né, pra comer mais coisas. E no cutting não é assim, né? Principalmente de preparação pra competir, né? Porque um cutting, só por um cutting, é diferente do que um cutting pra preparação. Vou comer e não vou falando com vocês. Mas, enfim. Eu tô sentindo mais fome essa semana. Eu tô comendo todas as minhas refeições e ainda tô ficando assim no finalzinho, sabe? Com aquela fominha ainda que dava pra comer mais. Tô começando a ficar um pouquinho estressada. Não sei se é porque também eu tô no meu período menstrual. Né, porque a gente fica mais sensível. Fica com mais fome. Parece que tem uma draga dentro da barriga, né? Vontade de comer chocolate. Vontade de comer doce. Eu até sonhei, gente. Pra vocês terem ideia. Essa semana eu sonhei que eu estava comendo doce. E depois eu comecei a chorar. Porque eu... Ai, meu Deus. Eu estraguei minha preparação. Eu ferrei tudo. Eu furei a dieta. Eu não acredito. Aí eu acordei assustada, gente. Acordei assustada achando que eu tinha comido doce. Mas não tinha comido doce. Mas é normal isso, né? Vai ter uma fase mesmo que a gente tem que sentir fome. Vai passar um pouquinho de fome. Na minha última preparação eu passei muita fome, gente. Normalmente a última semana assim foi um terror pra mim. Falando assim, até parece que é tipo torturante, né? Mas... Gente, eu gosto de fazer isso. Eu amo fazer isso, né? A recompensa no final, sabe? Quando você sobe no palco e tem aquela sensação... Eu não sei explicar, gente. É algo muito gratificante. Eu me sinto muito bem. E eu tô doida pra sentir essa sensação de novo. Mas bodybuilder é só pra quem gosta mesmo, gente. Porque não é fácil. Você tem que ter muita dedicação, muita disciplina. Você tem que se abdicar de muita coisa. De comer coisas que você gosta. Você tem que sentir fome, sim. Você, às vezes, deixa de ir em lugares que você gosta. Ou seus amigos te convidam pra ir numa festa, num restaurante. E você não pode ir. Porque você não pode comer, né? Às vezes nem é bom ficar saindo. Eu, particularmente, eu mesmo não gosto muito de ficar saindo quando eu tô em preparação. Porque é difícil, gente. É difícil ver as outras pessoas comendo, bebendo, se divertindo. E você não poder fazer isso. Mas eu também me divirto sem comer e sem beber. Na outra preparação eu saía também. Eu ia em festa. Ia em festa de aniversário. E ficava me divertindo, tipo, dançando, conversando com as pessoas. Mas, mesmo assim, é bem complicado. Até porque tem muita gente que não entende, né? Aí fica perguntando toda hora. Eu sei que não é por mal. Mas, por que você não come? Ah, como só isso? Como só aquilo? E, às vezes, você fica... Ai, meu Deus. Tem que ficar explicando a mesma coisa. Várias vezes. Então, às vezes, eu prefiro nem sair, nem ir. Pra, tipo, evitar esse tipo de coisa. E, às vezes, eu prefiro nem sair, nem ir. Então, gente. Agora eu vou fazer a minha segunda refeição aqui. Que, no caso, seria o almoço. Já tava pronta a comida. Que é arroz e frango. Eu cozinho, umas duas vezes por semana, uma grande quantidade de carne. De frango, carne moída. E guardo na geladeira. E arroz também. E aí, eu vou pegando as porções. Quando eu tenho que fazer minhas refeições, né? Eu só pego as porções e coloco no prato e esquento no microondas. Fica muito mais fácil, assim, pra mim. Do que ficar cozinhando todo dia. Por conta de tempo também. E é muito mais prático, né? Se tá com fome, vai lá. Já tá pronto. Pega a sua esquenta no microondas. Quando eu não tô em casa, eu levo todas as minhas refeições, né? Porque quando der fome, quando der a hora de comer, eu tenho que comer. Eu não posso comer nada fora. Aqui temos... Não reparem. Não tá muito bonito. Mas tá gostoso. Arroz, 100 gramas de arroz e 120 gramas de frango. Coloquei um ketchupzinho aqui e bora comer. Eu já tô um pouco enjoada de frango. Eu tenho duas refeições no meu dia que eu como frango e arroz. Eu até mudei o modo de preparo do frango dessa vez. Eu estava fazendo ele sempre cozido na panela de pressão e desfiado. Só que eu enjoei desse jeito. Não tava aguentando mais comer frango assim. Então, dessa vez, eu piquei ele em cubos e fritei na panela mesmo. Temperei com os temperinhos naturais que eu tenho aqui. E ficou bom. Galera, eu tô aqui agora tomando uma dose de whey. Que vai ser o meu pré-treino. Mais aveia. Mas eu tô tomando o whey primeiro. Daqui a pouco eu vou fazer minha aveia. Enquanto eu tomo o meu whey, eu tô aproveitando aqui pra cozinhar mais frango. Porque o frango tá acabando. E eu preciso de mais frango pra minha próxima refeição. E aí Já preparei minha aveia aqui. Eu coloquei 30 gramas de aveia, água e coloquei no microondas por mais ou menos 1 minuto e meio. Agora eu vou jogar um pouquinho de canela, que é a única coisa que eu posso colocar na minha aveia. Não pode ter nada além disso. E esse vai ser o meu pré-treino. Pronto, tá pronto. Vou colocar uma vasilha aqui pra guardar na geladeira pra comer mais tarde. E eu vou comer minha aveia agora. Hoje vai ter treino de glúteos. Eu acho que é o treino mais pesado da semana, é o treino de glúteos. Então eu preciso de energia, de carboidrato pra mudar um treino. Vou comparar agora o meu pré-treino e o meu ultra-treino. Então, o pré-treino é esse aqui. Pra dar energia. Um scoop. E junto com isso, eu coloco creatina. 5 gramas de creatina todo dia, eu tomo. Intra-treino. BCAA, que eu tomo durante o treino. Um scoop. Isso. Vou filmar essa bonitinha, fazendo as refeições dela. Gatinha maravilhosa. Nossa, amor. Pelo amor de Deus, não chega assim perto da minha casa. Por que não? Então, gente. Acabei de chegar do treino de glúteos. Treinão. Depois cardio. Tô acabada, morta. Agora eu vou fazer meu pós-treino. Que vai ser uma dose de whey. Já tá aqui dentro. Aí eu coloco água. Cadê a tampa? Agora arrumei um câmera-mina aqui, que é o gelzinho. Dose de whey. Eu sei que o whey com água é horrível, mas é o que temos. Tava cantando até um minuto atrás, que eu tô cansada disso, que eu quero um cachorro quente, uma pizza. Mas eu quero competir mais ainda. Aí, temos também uma maçã. É a única fruta, gente, da minha dieta. Essa preciosa aqui. Aí eu vou cortar essa maçã. Maçãzinha cortada. Agora eu vou jogar uma canelinha por cima. Tá pronto. Só que eu vou comer amanhã, tarde. E comprar ouro amanhã. Me manda uma lista pro seu mercado, que aí eu compro amanhã. Antes de eu ir cortar a cadeira. Mais uma refeição depois do pós-treino. 100 gramas de arroz. 120 gramas de frango de novo. E essa aqui é a minha penúltima refeição do dia. Última refeição do meu dia. Eu nem tô com muita fome. Porque eu comi... Aquela outra refeição não tem nem 3 horas ainda. Geralmente eu como de 3 em 3 horas. Mas já tá ficando tarde. Eu preciso comer pra ir dormir. E a última refeição é salada, vegetais e carne e bife. Eu acho que é uma das minhas refeições preferidas. Porque eu como uma carne diferente. Aí eu fiz aqui abobrinha picada. Eu fritei junto com a carne. Isso aqui é alface, picado e bife. Vou tomar uma coquinha também. Porque eu posso... Eu posso tomar refrigerante zero na minha dieta. Eu posso usar molhos zero. Tipo, igual ketchup, barbecue, molho de pimenta. Essas coisas. Graças a Deus. Porque isso aqui dá uma graça a mais na dieta. Não fica tão sem graça. E eu tomo, tipo... Eu tento não ficar tomando muito também. Porque não é muito saudável também. Mesmo sendo zero. Então, tipo, eu tomo... Na última refeição, um golinho. Eu nem chego a tomar uma lata dessa inteira. Um golinho. E só. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like aí. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Pra acompanhar toda a minha preparação. Que eu vou estar postando aqui pra vocês. Me segue lá nas redes sociais também. Que eu estou postando vídeo todos os dias. Conteúdo todos os dias. Tô postando tudo sobre a minha preparação também. E foi isso. Um beijo. Falou. Fui.